A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os tratamentos são muito importantes, mas são uma parte pequena da resolução do problema. É um processo que pensa muito mentalmente, desgasta-nos mentalmente, chegar mais atento fisicamente. As pessoas precisam de falar. Falar no problema é bom. O mais importante é não pensarmos na parte negativa do problema e ter uma atitude positiva. Vai sempre haver situações na vida em que temos tendência para fugir das coisas. O tanque é uma delas. Normalmente, quando se fala disto, tenta-se mudar de canal, mudar de conversa. Mas as pessoas que estão a passar por isto precisam de falar. Depois de ultrapassar o cancro, resolvi encarar a vida de uma forma mais positiva e aproveitar a vida ao máximo. Eu gosto muito de correr, gosto de andar de pressa, gosto de ganhar e tive um cancro. E isso, é essa a mensagem. É saber se seguir em frente, sem medo. O cancro não é uma sentença de morte. Com o apoio, Ross. E isso, é essa a mensagem. Obrigado.